Bom, Shanti, Namastê, seja bem-vindo ao canal da Casa Shanti. Eu sou o professor de Yoga Afonso e estou aqui para guiar uma aula de Yoga para os meus alunos e vou trazer essa aula também para vocês. Já sabe, para o nosso canal crescer, deixe um like, porque isso é bem importante. O YouTube exige isso, a gente tem que pedir like, tem que pedir compartilhamento, tem que pedir comentário. E eu estou aqui fazendo a minha parte, trazendo conteúdo para vocês e para que mais e mais pessoas tenham acesso às aulas de Yoga da Casa Shanti, eu preciso do seu like, tá bom? É uma contribuição comigo, a única coisa que eu te peço é o seu like. Combinado? Bom, vou liberar a aula agora para vocês. Lembra que essa aula não é uma aula de iniciantes. Aqui no canal a gente tem uma playlist para iniciantes, mas essa aula não é para iniciantes. Pratica, vai ser uma aula bem legal, a gente vai finalizar ela com mantra, vai ser bem especial. Lá no finalzinho da aula a gente se encontra de novo. Boa prática! Bom, está na hora da gente começar. Bom, está na hora da gente começar. Vamos iniciar a nossa prática. Traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma, os antebraços paralelos ao solo. Com seus polegares toque o centro do peito. E abaixe um pouquinho a sua cabeça em tom de reverência, levando a sua cabeça em direção ao seu coração energético, ao seu Anahata Chakra. Observe sua respiração, se conecte a ela. E, mentalmente, convide toda a sua família para participar da prática com você. A sua família, ela está no seu DNA, o que te torna único, o ser único que você é. Talvez os seus antepassados não puderam sentar em meditação, não puderam se observar da maneira como você está buscando fazer hoje. Então, convide-os para que estejam presentes em cada célula, em cada postura, em cada respiração. E nós vamos entoar uma vez o mantra OM. Inspire profundo. Alinhe a sua cabeça. Com seus polegares, toque o centro da testa, estimulando o Agne Chakra, ponto de equilíbrio, de intuição, de espiritualidade. E ao tocar esse ponto, convide o seu mestre ou seus mestres, seus guias espirituais, seus anjos, o que você acredita, para estarem presentes na sua prática com você, em cada respiração, em cada movimento. Então, vamos mais uma vez o mantra OM. Então, agora, com seus punhos, toque o topo da cabeça, estimulando o Sahasrara Chakra, esse Chakra que te coloca em contato com a consciência cósmica, com Deus, com o Universo. E ao tocar esse ponto, conectando a sua mão direita, a sua mão esquerda, convide Deus para participar da sua prática com você. Dependente do nome que você dá, a divindade, pode ser vida, Universo, consciência cósmica, Deus, Deusa. O nome que você dá é essa força maior. Convide-a para que ela esteja presente durante toda a sua prática, em cada célula, em cada movimento, em cada respiração. Mais uma vez, o mantra OM. OM Faça mais uma inspiração profunda. Ao exalar, você vai relaxar os braços. Se precisar, você pode abrir os olhos de novo, só para observar como que eu vou tampar as orelhas. A gente vai pegar aqui o nosso terceiro dedo, aí tem essa cartilagenzinha aqui na lateral da orelha, aí a gente vai empurrar ela para dentro, e aí os outros dedos a gente vai encostar, assim, na nossa cabeça. Na cabeça a gente tem pontos bem importantes, né, energéticos, a gente tem até as barras de axis, né, que vão trabalhando alguns pontos na nossa cabeça. Você vai fazer isso, e aí você vai fazer cinco vezes um pranayama, que a gente fala de brahamari, né, como se fosse a respiração da abelha. Você vai inspirar pelas narinas, e quando solta o A, ao invés de ser o algarismo, as letras, né, o O e o M, o OM, você vai como se fosse o algarismo 1, você vai fazer assim, ó, sentindo a vibração e o silêncio que é gerado aqui dentro, cinco vezes. Quando finalizar, cinco, você relaxa os braços, mantém o seu corpo bem paradinho para apreciar um pouquinho o silêncio, e a tranquilidade que esse pranayama vai trazer para você. Pode começar no seu ritmo, no seu tempo, da sua maneira. A, ao invés de ser o algarismo. Amém. 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 Perceba tanta tranquilidade e a introspecção vindas a partir desses exercícios tão simples que você pode utilizá-los no seu dia a dia. Sempre que você precisar de calma, de tranquilidade, de uma mente mais serena. É a mente assim mais serena que vai te ajudar a tomar as decisões, as atitudes que você sabe que precisa tomar na sua vida. Podendo seguir assim com o seu Dharma, com as suas funções aqui nesse planeta. Vamos tentar manter essa mente introspectiva e silenciosa durante toda a nossa prática. As mãos diante do peito, palma com palma mais uma vez. Para mim, devotado à verdade, que durante todo o dia de hoje o vento sopre suavemente. Que os rios corram tranquilamente. Que as plantas, a forma de alimento e de remédio, sejam doces e benéficas. Que o dia e a noite sejam agradáveis. E a terra, o céu, os pais, as árvores que dão frutos, o sol, o mar, sejam benéficos para todos nós. Então, na próxima inspiração, abre os olhos. Ao exalar, relaxa os braços. E aí nós vamos ficar de pé, lá na frente do nosso tapete. Para a gente fazer a saudação ao sol, o Surya Namaskar. Então, ocupando a parte da frente do tapete, mantém os seus pés unidos. E a ponta dos dedos dos pés apontadas para frente. Gira os seus ombros para trás. Para baixo, abrindo, expandindo o peito. E principalmente, conecta a respiração Jai. Se você não sabe fazer respiração Jai, faça respirações profundas durante toda a prática. Hoje a gente vai fazer a saudação ao sol ar. Inspira, leva os braços. Olhe para as mãos no alto. Exala, recolha o corpo levando o queixo no peito. E a testa nas pernas. Inspira, olhe para frente, alongando a coluna. Ao exalar, os dois pés vão atrás. Bem devagar, desça, e te aturando a dudas. Inspira, yudumukha. Se puder, tirando os joelhos do solo. Exala, abdumukha. E aqui permaneça por algumas respirações bem profundas. Afundando bem o peito, na direção das coxas. Conectando o abdômen, apertando a palma das mãos contra o solo. Respirando profundo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Na próxima inspiração. Caminho à frente. Alonga os joelhos. Respira e volta em Uttanasana, levando o queixo no peito. A testa nas pernas e embaixo. Cresça o tronco e os braços. Respira grande. Olhe para as mãos no alto. Exala com as mãos diante do peito em Samastit. Segunda vez. Respira profundo. Alonga. Exala com a respiração de ar. Recolha todo o corpo. Leva o queixo no peito. Inspira e olhe para frente. Ao expirar, os dois pés vão atrás. Chaturanga Dandas. Inspira em Uri Dvamukha. Abre o peito. Exala. Linha Dvamukha. E aqui permaneça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Na próxima inspiração, caminha à frente. Alonga os joelhos. Respira e volta em Uttanasana, recolhendo todo o corpo. Cresça o tronco e os braços. Inspire. Olhe para as mãos no alto. Exale. Samastit. Mais uma vez. Inspire para o fundo. Olhe para as mãos no alto. Exala e recolha todo o corpo. Levando o queixo no peito, a testa nas pernas. Inspire e olhe para frente. Ao exalar, leva os dois pés atrás. E bem devagar, desça em Chaturanga. Inspira em Uri Dvamukha. Abre bem o peito. Exala. Em Uri Dvamukha. Quadril lá no alto. Respira profundo. Um. Conecta bem o abdômen. Dois. Respira o Jai. Três. Respira. Quatro. Cinco. Na próxima, inspiração. Caminha à frente. Alonga os joelhos. Respira e volta em Uttanasana com o queixo no peito. Cresça o tronco e os braços. Inspira grande. Olhe para as mãos no alto. Exala. Samastit. Mais uma vez. Inspira e olhe para as mãos. Expira e recolha todo o corpo. Deixe no peito. Inspira, olhe à frente. Exala os dois pés atrás. Chaturanga Dandas. Inspira em Uri Dvamukha. Abre o peito. Exala em Adumukha. Olha lá para o seu umbigo e permaneça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Caminha à frente. Alonga os joelhos. Inspire. Respira e volta em Uttanasana com o queixo lá no peito. Cresça o tronco e os braços. Inspira grande. Olhe para as mãos no alto. Exala. Samastit. Última vez. Inspire profundo. Inspire e recolha todo o corpo. Inspire e olhe à frente. Exala. Chaturanga Dandas. Inala. Uri Dvamukha. Exala. Adumukha. E permaneça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Na próxima, inspiração. Caminha à frente. Alonga os joelhos. Respira. Respira e volta em Uttanasana. Recolhendo todo o corpo. Cresça o tronco e os braços. Inspire. Olhe para as mãos no alto. Eu exalar. Traz as mãos unidas diante do peito em Samastit. Respira profundo. Sinta o corpo acordado. Desperto. Forte. Sinta a sua respiração. Observe a sua respiração. Nós vamos dar início agora aos Asanas. As posturas psicofísicas do Yoga. Você vai começar separando seus pés na largura do quadril. Leva sua mão direita lá no alto, inspirando. E ao exalar, flexiona o cotovelo direito. A mão esquerda passa por baixo. Tenta pegar na mão direita. Está lá atrás. Se as mãos não puderem se pegar, mantém elas aqui. Não tem problema. Inspira profundo mais uma vez, apontando o cotovelo direito para o teto. E ao exalar, flexiona o quadril. E vai apontando o cotovelo direito para o solo, com os joelhos estendidos. Respira. Respira. Joelhos bem alongados. Um. Dois. Sinta o trabalho nos seus ombros. Três. Nas suas costas. Quatro. E das suas pernas. Segura na postura. Faz mais uma inspiração. Quando exalar, deixa sua mão direita descer para o solo. Aí desce um pouquinho a mão esquerda lá para a região da lombar. E começa a girar o seu ombro esquerdo para o teto. Se puder, a mão esquerda vai segurar na coxa direita. Se não puder, só deixa ela aqui nas costas. Respira. Um. Dois. Aumenta a torção das costas. Três. Contrai bem o abdômen. Quatro. Cinco. Inspira. Ao exalar, a mão esquerda desce na direção do chão. Flexiona um pouquinho os dois joelhos. E começa a reconstruir a sua postura. Subindo vértebra por vértebra. Até encaixar os ombros. Encaixar o pescoço. Encaixar a cabeça. E quando isso acontecer, leva a mão esquerda lá no alto, inspirando. E quando exalar, flexiona o cotovelo esquerdo. Mão direita passa por baixo. Se não pegar a mão esquerda, deixa aqui, ó. Tá tudo certo. Mas aponta o cotovelo esquerdo inicialmente para o teto. E depois soltando o ar, você aponta ele para o solo. E mantém. Um. Se você puder segurar nas mãos, melhor ainda. Dois. Contrai o abdômen. Três. E vai sentindo a diferença de um lado para o outro do corpo. Quatro. Um lado você consegue pegar, talvez o outro não. Cinco. Inspirou. Exala. A mão esquerda desce para o solo. A mão direita desce lá, pertinho da lombar. E você começa a empurrar o ombro direito para o teto. E se puder, a mão direita segura na coxa esquerda. Gira a cabeça, olhando na direção do ombro direito. Se precisar, pode dobrar os joelhos para a mão esquerda encostar no chão. Não tem problema. Respira. Um. O que a gente quer agora é a torção das costas. Dois. Isso. Contrai o abdômen. Três. Mas a gente está girando a sua barriga. Quatro. Para a direita e para o alto. Cinco. Ainda na postura. Inspire. Quando solta o ar, a mão direita desce para o solo. A cabeça relaxa. Os joelhos levemente flexionados para reconstruir a sua postura mais uma vez. De baixo para cima, vértebra por vértebra. Elevando o tronco. Encaixando os ombros. Encaixando o pescoço. Encaixando a cabeça. E unindo os pés. Então depois de alongar um pouquinho mais o corpo, a gente dá início agora a série de fortalecimento. Leva suas mãos lá no alto. Inspire. Olhe para as mãos. Solta o ar com os polegares. Toque a testa. Toque o seu coração. Inspire. Solta o ar e toca as suas mãos no solo. Inspire e olhe para frente. Exala. Caminha o salto lá atrás. E desce. E te aturando. Inala. Enhurtva Mukha. Tira os joelhos do solo. Exala. Enhurtva Mukha. Leva o pé esquerdo lá atrás no alto. Inspirando. E pisa no meio das duas mãos soltando o ar. Inspire e olhe para frente. Respire e pise com o pé direito no solo lá atrás. Suba o corpo na postura do Guerreiro I. na inspiração. E aqui permaneça por algumas respirações bem profundas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inspire para o fundo. Quando solta o ar desse tchaturanga, se puder, com o pé esquerdo lá no alto. Coloca os dois pés no solo. Inspira e urdeva Mukha. Tira o joelho do chão. Exala e adhava Mukha. Leva então o pé direito lá atrás no alto. Inspirando. Pisa no meio das duas mãos soltando o ar. Inspire e olhe para frente. Expire e pise com o pé esquerdo no solo atrás. Postura do Guerreiro I. Inspirou. E mantém. Enquanto você mantém essa postura, traz bastante energia no centro do peito. Local onde reside o seu corpo emocional. Respirando profundo no centro do peito. Expandindo o coração energético. Eleva o queixo. Melhorar a sua autoestima. Respira de forma consciente. De forma tranquila. Peito aberto. O queixo erguido. Faça mais uma inspiração. E ao exalar, desce em tchaturanga. Se puder, com o pé direito lá no alto. Depois devolva os dois pés para o solo. Inspire em Urdhva Mukha. Abre o peito. Exala em Adho Mukha. Caminha ou salta à frente com os dois pés. Alonga os joelhos inspirando. Expire e leva o queixo no peito, recolhendo o tronco. Cresça o tronco e os braços. Inspire grande. Olhe para as mãos no alto. Expire tocando a testa. Toca o coração na inspiração. E quando exalar, toque as suas mãos no solo. Inspire e olhe para frente. Inspire a caminha ou salta lá para trás. E desce em tchaturanga. Inspire em Urdhva Mukha. Exala em Adho Mukha. O pé esquerdo, lá atrás no alto. Inspirou. No meio das duas mãos, solta o ar. Inspire e olhe para frente. Exala levando o seu joelho direito no solo. Gira a pontinha dos dedos do pé direito para trás. Cresça o tronco, inspirando. Ao exalar, você vai abrir o braço direito lá para trás, o esquerdo para frente. Vai olhar em cima da mão esquerda e vai descer o joelho esquerdo lá para frente. E mantém. Um. Segura. Dois. Três. Eleva bem o queixo. Quatro. Cinco. A partir daqui, faz mais uma inspiração. Quando respirar, apoia a mão esquerda no solo, do lado de dentro do pé esquerdo, e alonga o braço direito para frente. Gira a cabeça. Olha dentro da mão direita. Respira profundo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sobe o corpo. Leva os braços lá no alto, inspirando. Respira e coloca as suas mãos no solo. Tira o joelho direito do chão, inspirando. E ao exalar, desce em tiaturanga. Se puder, com o pé esquerdo lá atrás no alto. Inspire. Em urdeva mukha. Respire. Em adho mukha. Pé direito. Lá atrás no alto. Inspirando. No meio das duas mãos, solta o ar. Inspira, olha para frente. Exala, desce com o joelho esquerdo no solo e gira a pontinha dos dedos lá para trás. Cresce o tronco e os braços, inspirando. Quando exalar, a mão direita vai para frente, a esquerda vai para trás. Gira a cabeça. Olha para a mão direita e respira profundo. Um. Dois. Lembra de empurrar o joelho direito lá para frente. Três. Como se você estivesse tentando levar a coxa esquerda no solo. Quatro. Cinco. Inspirou. Exala, apoia a mão direita no chão, do lado de dentro do pé direito. E alonga o braço esquerdo. Gira a cabeça. Olha lá na palma da mão esquerda e respira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eleva todo o tronco, inspirando. E quando solta o ar, apoia a palma das mãos no solo. Tira o joelho esquerdo do chão, inspire. Leva o pé direito lá atrás no alto. E ao exalar, desce em Tiaturanga. Inspire em Urdhva Mukha. Expire em Adho Mukha. Caminho, salta à frente com os dois pés. Alonga os joelhos, inspirando. Salta ao ar, levando o queixo no peito. Cresça o tronco e os braços. Inspire grande. Olhe para as mãos no alto. Exala, toca a testa. Toca o coração, inspirando. E quando expirar, toca o solo. Inspire. Olhe para frente. Expire. Tiaturanga. Dandas. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. O pé esquerdo lá atrás no alto. Inspirou. No meio das duas mãos, lá na frente, solta o ar. Inspire, olha para frente. Exala, apoia o pé direito no solo atrás. Cresça o tronco e os braços e alonga o joelho esquerdo, inspirando. E quando expirar, gira o peito na direção do quadril. Abre bem o peito. Inspire. Exala. Desce em triconasso. Mão esquerda vai lá embaixo. Mão direita aponta para o teto. Gira a cabeça. Olhe para a mão direita que está lá em cima. Sustenta com o abdômen forte e respira. Um. Dois. Aponta a mão direita lá para o teto. Três. Respira. Quatro. Cinco. Deixa o braço direito te puxar lá para o alto. Eleva o tronco. Leva as duas mãos lá em cima. Inspire. E quando solta o ar, agora coloca o corpo inteiro em cima da perna esquerda. Ajusta a altura dos dois ombros. Deixa os dois na mesma altura. E coloca o corpo sobre a perna esquerda. E respira. Um. Aperta o palcanhar esquerdo no chão. Dois. Corrige os ombros. Três. Relaxa o pescoço. Quatro. Cinco. Flexão do joelho esquerdo. Pontinha do pé direito lá atrás. Inspire. Olhe para frente. Leva o pé esquerdo lá atrás no alto. E ao exalar, desça em Tiatura. Devolva o pé ao solo. Inspira em Uri de Vamukha. E exala em Adomukha. O pé direito. Lá atrás no alto. Inspirou. No meio das duas mãos. Solta o ar. Inspira. Olha para frente. Inspira grande. Exala. Apoie o pé esquerdo no solo atrás. Alonga o joelho direito. Cresça o tronco e os braços. Inspire. E quando solta o ar, gira o peito na direção do quadril. Faça mais uma grande inspiração. Alongando bem os braços. E exalando, desça no triconasso. Mão direita desce. Mão esquerda sobe. Tenta não segurar na perna com a mão direita lá embaixo. Para você manter a força do corpo no tronco. Respira. Se quiser, pode até entrelaçar o dedão do pé direito. Um. Dois. Mas o que mantém o seu corpo é o abdômen forte. Contraído. Três. Quatro. Tira as tensões do rosto. Cinco. O braço esquerdo te puxa lá para o alto. Leva o tronco. Eleva os braços. Inspira grande. E quando eu exalar, com o joelho direito bem alongado. Calcanhar direito firme no solo. Você vai colocar o seu corpo em cima da perna direita. Os dois ombros estão na mesma altura. O pescoço relaxa. E a respiração se aprofunda. Um. Dois. Três. Quatro. Aperta o calcanhar direito no solo. Cinco. Flexiona o joelho direito. Pontinha do pé esquerdo lá atrás. Inspira e olhe para frente. Leva o pé direito lá no alto, lá atrás. E exala, descendo em Chaturanga. Os dois pés no solo. Inspira em Urdhvamukha. Quadril no alto. Exala em Adhmukha. Respira um pouquinho aqui. Sinta como agora o corpo já está bem mais solto. Respira. Um. Dois. Tenta aprofundar. Três. Quatro. Cinco. Caminha com as suas mãos lá para o fundo do tapete, na direção dos pés. Inspira e olhe para frente. Exala. Coloca as mãos no quadril. Inspira e eleva o tronco. E quando exalar, relaxa os ombros. Concentra o seu olhar num ponto fixo. Traz o umbigo para dentro. Respira. A gente vai trabalhar a postura de equilíbrio. Comece transferindo o peso do corpo para o pé esquerdo. E flexiona o joelho direito. Tenta levar o seu joelho direito mais alto do que o quadril. Então, quadril embaixo, joelho em cima. Aponta os dedos do pé para baixo. E respira. Um. Tenta alinhar a coluna. Dois. Joga os braços lá para trás. Três. Imagina se está juntando os cotovelos. Quatro. Eleva o joelho. Cinco. Inspirou. Exala. Mão direita. Segura no pé direito. Você pode manter aqui. Ou, se puder, vai alongar a perna direita para frente. E vai sustentar. Um. Mantenha equilíbrio. Dois. Se precisar, o joelho pode ficar flexionado. Três. Leva o umbigo lá dentro. Quatro. Cinco. Quando solta o ar, devolva o pé direito ao solo. E já transfira o peso do corpo para o pé direito. O joelho esquerdo começa a subir lá no alto. Mais alto do que o quadril. E a pontinha dos dedos do pé esquerdo, você aponta para o solo. Respira. Um. Joelho lá no alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. A mão esquerda vem por dentro. Pega o pé esquerdo. Você pode ficar aqui. Ou, alongar o pé. E manter. Um. Dois. Vá até onde você puder. Três. Se não puder pegar o pé, pega no joelho. Quatro. Cinco. Inspirou. Exala. Devolva o pé esquerdo ao solo. Inclina o seu corpo lá para trás. Inspire. E ao exalar, flexione o quadril e eleva as suas mãos no solo. Caminha para a postura da prancha. Inspirando. E ao exalar, você vai descendo e aturando e vai levar o seu corpo inteiro no solo. Antes de início, a sequência de flexibilidade. Abra o braço esquerdo para a lateral como se fosse uma cruz. Encosta o ombro esquerdo no chão. E leva a orelha esquerda no chão. Coloca a palma da mão direita no solo. Bem do lado do peito. E agora, tira a perna direita do chão. Vem subindo. E joga a sua perna direita lá para o lado esquerdo. Do lado de fora do tapete. Respira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Retorna ao centro, inspirando. Exala as duas pernas no solo. Queixo no chão. Abre o braço direito para a lateral. Coloca o ombro direito no solo. Palma da mão esquerda apoiada do lado do peito. Sobe a perna esquerda. Joga ela lá para o lado direito. Até levar ela no chão e coloca a orelha direita no chão. E mantém. Um. Dois. Três. Perceba seu pé. Pode ir mais para trás. Quatro. Cinco. Inspira. Retorna ao centro. Exala. Desfaz. Leva a palma das mãos no solo. Ajuda dos braços. Sobe o seu corpo para a postura de quatro apoios. Traz as suas mãos bem debaixo dos ombros. Inspira para o fundo. Respira. Contraia o abdômen. Leva o umbigo lá para dentro. E alonga o braço direito lá para frente. E a perna esquerda lá para trás. Contraia o abdômen. Mantém. Um. Respira. Dois. Contraia o abdômen. Três. Sinta a lombar ficando forte. Quatro. Cinco. Inspira. Ao exalar, desça para o outro lado. Da mesma maneira. A mão esquerda sobe para frente. Braço direito. Pé direito lá para trás. Um. Aperta o umbigo para dentro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inspirou. Exala. Mão esquerda no solo. Joelho direito no chão, afastado na largura do quadril. Eleva o tronco. Coloca a mão direita lá no calcanhar direito. E aí vai subindo o braço esquerdo. Joga ele lá para trás. E respira bem profundo nessa postura. Se a mão direita não puder segurar o calcanhar direito, coloca ela na lombar. E respira. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Traz o corpo todo de volta. Exala. A gente vai repetir para o outro lado. A mesma maneira. Então, se a mão esquerda não puder buscar o calcanhar esquerdo, deixa ela aqui na lombar. Cresce o braço direito. E respira profundo. Um. Deixa o braço direito. Pesamos lá para trás. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inspira. Trazendo o corpo de volta. Exala. Coloca as duas mãos no solo. Junta um pé no outro. E afasta os dois joelhos. A largura do seu tapetinho, um pouquinho além do quadril. Coloca as suas mãos aqui na frente. Inspira. É o exalar. Alonga. Eleva a sua testa lá na direção do solo. Respira profundo. Um. Deixa o bumbum encostado nos calcanhares, se você puder. Dois. Três. Quatro. Caminha com as mãos lá para frente. Cinco. Inspira. Eleva só a cabeça. Só a cabeça. Olha lá para frente para as suas mãos. E agora, você vai tirar o bumbum dos calcanhares. Não vai tirar as mãos do chão. E vai começar a empurrar as suas mãos lá para frente. Aí o bumbum vai saindo do calcanhar. Vai subindo o quadril. E vai levando as mãos lá para frente até você encostar o queixo e o peito no solo. E aí permanece aqui. Um. Dois. Três. A variação de manducás. Quatro. Cinco. Vem retornando o corpo bem devagar. Sentando lá nos calcanhares. Eleva um pouquinho o tronco. Aí você pode trazer os joelhos de volta para dentro do tapete. A gente vai manter a nossa perna direita lá atrás. E vamos alongar a perna esquerda lá para frente. Se você sentir desconforto no joelho e essa postura não for legal para você, tudo bem. Traz o seu pé direito para cá e mantém ele aqui. Tá? Então do jeito que for mais tranquilo. Agora se ele estiver lá para trás, joga o corpo um pouquinho para o lado esquerdo. Tira a panturrilha direita de baixo da coxa. E tenta deixar os dois joelhos bem juntinhos. Pode, mas aos pouquinhos trabalha para juntar os joelhos, tá? Mas se estiver um pouquinho afastado, beleza. Mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando para aproximar. Inspira, sobe. Vai lá no alto. Exala, desce sobre a perna esquerda. Os dois ombros da mesma altura. Alongando o tronco. E respira bem para o fundo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cresça o tronco, os braços lá no alto. Inspirando. Ao exalar, gira a mão direita lá para trás. Apoia lá no solo. E aí a mão esquerda vai pegar o pé esquerdo. Do lado de fora do pé. Você vai tentar alongar o joelho o máximo que você puder. Girando a cabeça. Girando o ombro direito lá para o fundo da sala. Olha lá na direção da mão direita. Se você puder, eleva o braço na altura do ombro. Se não puder, deixa a mão direita no solo. E respira para o fundo. Um. Perna direita toda alongada para frente. Marli. Dois. Isso. Pega ele com a outra mão. Três. A mão direita lá atrás. Isso. Quatro. Se precisar dobrar o joelho direito, você pode dobrar. Cinco. Inspirou. Exala. Desfaz. Vai levar a perna aqui na frente. Eu já vou caminhar com as duas mãos. Eu vou alongar em Pachimotanas. Contrai bem o abdômen. Tenta se aprofundar. Pachimotanas, na postura da pinça, é uma postura que protege o nosso coração. Protege da forma física. Deixando o coração debaixo da coluna. Protegido pelos ossos das costelas. Mas protege também de forma emocional. De forma energética. A cada exalação, tenta descer um pouquinho mais à frente. Alongando. Isso. E na próxima, em inspiração, cresça o tronco e os braços lá para o alto. No exalar, abre os braços pela lateral. E eu tenho duas opções com a perna esquerda. Eu posso levá-la lá para trás de novo. Tirando a panturrilha de baixo da coxa. Ou eu posso posicionar o pé esquerdo aqui na frente. Então, posicione a perna esquerda do jeito que for melhor. Inspira subindo. E exala descendo. Desbloqueando o corpo. Soltando o corpo. Coloca os dois ombros da mesma altura. E respira profundo. Um. Dois. Respira. Três. Quatro. Cinco. Na próxima, a inspiração cresce. Leva os braços lá no alto. E ao exalar, a mão esquerda desce. Vai no chão lá atrás. A mão direita vai pegar o pé direito. A mão direita vai pegar o pé esquerdo, desculpa. E aí você vai alongando a perna esquerda, girando o ombro e olhando na direção da mão esquerda que está lá atrás. Lembra que o joelho esquerdo, se precisar, pode dobrar. Não tem problema. Respira. Um. Cuida bem do pé direito. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inspira, olha para frente. Exala. Levou o pé ao solo. E já leva as duas mãos lá para frente, na direção dos pés. Descendo em Pashimottanasana. Postura da pinça. Inspira mais uma vez. E ao exalar, desce, levando a barriga em cima da coxa. Agora, você vai segurar exatamente onde você está. Mas você vai fazer um movimento diferente nos seus pés. Você vai alongar a pontinha dos pés aqui para frente, como o pé de bailarina. Empurrando para frente. E você vai sentir que o alongamento fica um pouquinho diferente dessa maneira. Cada vez que você solta o ar, você tenta descer um pouquinho mais. Se você precisar, leva as mãos atrás do bumbum. Puxa os glúteos para trás e para fora. Ajusta bem para você se encaixar na postura. E respira. Um. Dois. Respiração de ar. Três. Quatro. Cinco. Inspira, olha para frente. Exala, solta os pés. Ok. Agora, as posturas invertidas. Vai escolher uma postura por 15 respirações. Se você estiver no período menstrual, ou hoje não puder, por algum motivo, praticar as posturas invertidas, vai fazer o Prasarita Padottanasana. Afastando bem os pés e tentando se aprofundar, levando a cabeça na direção do solo. E se não estiver na postura, no período menstrual, e sentir que pode trabalhar, escolha um dos asanas para fazer 15 respirações. Respirações profundas, conscientes, tranquilas. Sem prédios. Ajuda uma linha, levando um pé ao outro e coloca a palma da mão em cima dessa linha. Isso. Imagina uma linha ligando um pé ao outro e coloca a palma da mão em cima dessa linha. Isso. Pronto. Pode fazer no seu ritmo, no seu tempo. Quando finalizar, a gente tem aí uns 3 minutinhos de prática livre, para você fazer as posturas que você quiser. O final da prática é seu. Você pode repetir alguma postura, ou pode fazer alguma outra postura que você está com vontade de fazer e hoje ela não foi passada na prática. Ou pode ainda me chamar, pedindo alguma postura. Se você estiver sentindo alguma coisa fisicamente, energeticamente, emocionalmente, a gente tem posturas para trabalhar e melhorar a nossa saúde. A gente tem postura que você está com vontade de fazer e hoje ela não foi passada na prática. Aquela que a gente fez hoje, tipo aquela torção no chão, é ótima. E aí você pode complementar com essa aqui. De quatro aposos. Inspira, exala. E aí quando você descer, solta o mesmo aqui. Solta. 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 Isso. Passa com ele lá por baixo. Coloca o ombro no chão. Isso. Alonga isso para cá. E vai deixando esse ombro descer. Isso. Alongamento é aqui. Cinco respirações para cada lado. E vai deixando esse ombro descer. Então é uma Evo, eu faço uma fomega, tá cheio do seu beijinho hoje? Toco, é. Sencidamente eu faço aqui, aqui, e pegar o beijinho, mas a Cláudia me coquistou, já falou que isso é Evo, e só enquanto esse é o quadril, festivo da língua. Então, se você tem uma flexibilidade boa, você pode descer, desce, vai lá embaixo, isso, sobe esse braço, porque geralmente o pessoal faz isso, então você tem que tomar cuidado, você pode continuar segurando lá e faz isso, ó, aqui, aqui, consegue, contrai o abdômen, se você fica, ó, é isso aqui, ó, isso aí, aí você pode segurar o dedão do pé. Se você sentir que o ombro veio pra cá, aí é melhor subir um pouquinho a mão. aí realmente, se você sentir que o ombro desceu, aí é melhor você subir um pouquinho e descer, mas se você ficar aqui, você tem uma boa flexibilidade, você pode descer, as costas não, você pode até começar a treinar na sua casa, na parede, tipo, aí você tem que levar o ombro na parede e descer. Mas você tem flexibilidade, você pode até começar com a mão no quadril, exceder-se até onde dá, depois gira bem o ombro e a partir daí sobe. Alinhado, então você sempre empurra ele pra trás. Mas chega, a gente colocou, a gente fez, tava fazendo sem medo. Se não tiver, eu passo aí. Então, quando vocês finalizarem, vocês podem deitar em Shavasana, deitando com a cabeça para o meu lado, os pés lá para o fundo da sala e relaxar o corpo inteiro no solo. Quando você deitar no solo, inspire, expanda o abdômen e ao expirar, relaxa e solta o abdômen. Vá soltando e relaxando o seu corpo inteiro no solo. Relaxe bem os seus pés, os tornozelos. Relaxe as pernas e panturrilhas. Relaxe os joelhos, as coxas. Relaxe as pernas e o quadril. Relaxe a sua coluna e os músculos das costas. A barriga, o peito e os órgãos internos. Relaxe os membros superiores. Relaxe as pernas. Relaxe as pernas e as pernas. Relaxe as pernas. Relaxe as pernas, os pulos. Relaxe os antebraços, os cotovelos, os braços e os ombros. Relaxe o pescoço. Relaxe a cabeça e todos os músculos do rosto. Relaxe o pescoço. Relaxe o pescoço. Salte e relaxe o seu corpo emocional, relaxando, tirando as emoções tóxicas, tirando as preocupações, as ansiedades. Relaxe a sua mente, permitindo que a sua mente também usufrua do não movimento e da tranquilidade. E por alguns instantes, trabalhe um pouquinho a sua imaginação. Se visualize em uma manhã de sol nascente, luz dourada, sentada, sentado em uma posição de meditação, em uma praia deserta, sobre areia macia, aquecida pelo sol nascente. Você se sente em sintonia com você mesmo e com todo o ambiente, sentindo a leve brisa do mar que chega até você, acariciando a sua pele, trazendo a energia da praia, do mar, do ar e do universo. E você se sintoniza com essa energia. Você observa o movimento das ondas, ondas mansas e serenas, águas azuis e cristalinas. Você se sintoniza com essa tranquilidade, com essa serenidade, com essa beleza, com toda a vida ali presente. Você observa o voo das gaivotas, livres e alegres sobre o mar e ao fundo o horizonte. E você se sintoniza com essa vida de alegria e liberdade. Você observa o sol nascente, que em luz dourada, traz um brilho ao movimento das ondas, e vida e energia ao mar e a todo o ambiente. E você se sintoniza com essa energia. Você observa o horizonte, o espaço, o infinito, e se sintoniza com sua imensidão. Em harmonia com você mesmo, com toda essa natureza e com o universo, sentindo-se com muita energia, alegre e feliz. Relaxe. 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 Amém. 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 Inspire, expire profundo. Acorde o corpo. Se alongue, se espreize. Se estique completamente. Como se você acordasse mesmo de um sono muito profundo. Depois, vire o corpo de lado. Com a ajuda nos braços. Eleva o tronco. Volta para a posição sentada. Se observe por algum instante. Receba os benefícios que essa prática trouxe para você. Aplausos. 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 Traga, então, as suas mãos unidas diante do peito. Palma com palma. Nós vamos encerrar a nossa prática entoando gaiata e mantra. Aplausos. 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 Ó Deus da vida, que traz felicidade, nos dê a sua luz, que destrói os pecados e que a tua presença divina nos penetre e possa inspirar a nossa mente. Que haja paz, paz e paz. Namastê. Muito bem, eu espero que você tenha saído dessa prática com um sorrisão no rosto e sentindo leve, sentindo essa conexão com o seu próprio interior, com a sua divindade interior. Gostou do Gayatri Mantra? Procure estudar os mantras. Comenta aqui embaixo se você sabe cantar os mantras. Se você não sabe, quem sabe na próxima aula eu posso colocar as legendas aí, né, pra você ir lendo. Mas tem parte de você também. Faz parte do Yoga, dos oito passos do Yoga, o estudo, o autoestudo. Então procure estudar os mantras. Aprenda a entoar os mantras. Porque eles só vão trazer coisas boas, boas energias, boas vibrações pra sua vida. Tá bom? Tô esperando o seu comentário aqui embaixo. E se você gostou dessa aula, entra lá no meu site pra conhecer a Escola Casachante. Na Escola Casachante a gente tem grupos de estudo, a gente tem séries especiais que são só pra quem é aluno. A gente tem aula ao vivo toda semana. A gente tem mais de duzentas práticas já gravadas. E essas práticas vão só aumentando porque toda semana a gente tem aula ao vivo. Se você não pode praticar, fica tudo gravado. É maravilhoso. Lá também encontra com os alunos, bate-papo, converso. Vai ser bem especial. Tá bom? Então acessa casachante.com.br. Sabe que a gente também tem um grupo no Telegram que é gratuito. Temos o Instagram da Escola, onde a gente dá muito conteúdo sobre Yoga, meditação, cultura indiana, Ayurveda, nutrição. Muita coisa legal pra vocês. Tá bom? Ó, tô aqui trabalhando muito pra levar o Yoga pra mais e mais pessoas. Conta com o seu like, com o seu comentário aqui embaixo. Nos encontramos no próximo vídeo, na próxima aula. Assista os anúncios aí, porque quando você assiste os anúncios antes do vídeo começar e quando o vídeo termina, eu sou remunerado por isso. É uma maneira que eu tenho de levar o meu trabalho mais e mais. Vamos assistir as propagandas aí, tá bom? Obrigado pela sua presença. Até mais.